E aí, musicão! Parceiro, beleza e caminhão! Espera aí! Pronto, um salto alto pelo par de portas Largo a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Pronto, um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada, é da rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueiro Pronto, um salto alto pelo par de portas Largo a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Pronto, um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada, é da rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueiro Música Olha o piseiro do viagem Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não esquecer Se tu ainda não esqueceu Se tu ainda não esquecer E tu ainda não esquecer Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Isso é barulho de apesadinha no repertório mais atualizado do Brasil. Você podia ter caprichado menos no beijo, devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito, talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou, nada. Você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zera, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Me diz o que eu posso fazer, se ela rouba a cena. Se eu não consegui dormir, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Se eu não consegui dormir, não faltou esquema, não faltou esquema, não faltou esquema, não faltou esquema. Se eu não consegui dormir, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zera, não faltou esquema, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Se até deitado no cômodo da morena, eu lembro da morena. Se me der, se me der, se me der para ver, não faltou esquema, é culpa da morena. Se me der, se me der, se me der, se me der para ver, não gostou narrar, não falta da morena. Mas não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu pôr do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico a linda história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu pôr do lado da cama Eu pôr do lado da cama Eu pôr do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu pôr do lado da cama Eu pôr do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora meu amigo Almei, mangueira, vá Forra vídeos É pra tocar no coração Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei Eu pergunto Moça Flodins Tio Rio Isso aqui é a Raíssa É rodar no repertório Carnaval 2021 E as filhas de veneza Pra você Primeiramente com as suas armas Já me machuca Todas as suas palavras Eu tô querendo uma conversa Civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Pois se não tem rilão Pois se não tem vítima Não tem batéia Não tem bebida Você voando Você vai atacando E eu só com o peito Ou o tronco Você sabe que a gente Não tem mara pra viver Longe do outro Como se doar Só que essa escassa Vou curar me corte Só dois corações Isso tanto é uma só Meu amigo Júlio Palmares Primeiramente com as suas armas Já me machuca Todas as suas palavras Eu tô querendo uma conversa Civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem rilão Hoje não tem vítima Não tem batéia Não tem briga Alô, Master Drive Vamos comigo, vem! Você voando A navegando E eu só com o peito Ou o tronco Você sabe que a gente Não tem mara pra viver Longe do outro Como se duas facas Se escassa Procurando Eu sou dois corações Disfrutando Qual é o mais forte Você voando A navegando E eu só com o peito Ou o tronco Você sabe que a gente Não tem mara pra viver Longe do outro Como se duas facas Se escassa Procurando Só dois corações Disfrutando Qual é o mais forte Alô, meu parceiro Maneca do Jero Alô, Carioca Estou bem E eu, né? E eu, né? E eu, Júnior Anacona Punch Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá gostada Que tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter peça do colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Bora, Simbora! Moça Flodinho Ferraz, frango favorito Galera do Rio de Janeiro Vamos, Simbora! Maurinho, Grimações Bora, Juliano! Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá gostada Que tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter peça do colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Bora, 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 bora Produtos rei de ouro Meu turdão CD Master Drive Bad Sport Bad Sport Bad Sport Chorou Alô, meu parceiro Renato Rei da Gela Vai começar o reperto aqui Giovanni Guedes Alô, Giovanni Vai mexer com o coração Como pode ser Gostar de alguém Esse tal alguém Não sei se eu Fico desejando Nós Gastando O mafo do sol postal Mais ninguém Peço tanto adeus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos Serão seus Sinto que você É Ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou entrega a ponto De estar Sempre só Esperando um sim Por nunca mais É tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode Sim Ser Amado E tudo Acontecer Pênis História Alô Vila Meu amigo Luquinhas Me chama Me chama Alô Massal Meu irmão Você tem a senha Alô Milik Onis Meu irmão Cauã da Mudanga E toda a galera De Ouro Branco Alagoas É tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode Sim Ser Sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar Com você Quero dançar Com você Quero dançar Dançar Com você Quero dançar Dançar Com você Quero dançar Com você Dançar Com você Quero dançar Pegada de vaquio Pegada de vaquio Isso é João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão desse amor Que é tudo em um seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim do Iguiló Escuta aí meu irmão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe W.A. Divugações Rodrigo Serena e Pedreira Na data da loira meu irmão Ei, 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 ei Alô nepouba E cerca de mim, escuta aí Vamos para assim! Como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto E foi adeus pra nunca mais Aí eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Elo, tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Elo, tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você E como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto Foi adeus pra nunca mais Aí eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você Deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco É, tô sem limite pra beber Iê, iê Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão Elo, elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê Vem Vem, avião Ela deixou meu cartão Elo, graças a Deus Vem Essa janta amez Eu duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser para chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Tapajós, produções, corascar, geliçar Esse é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar que quando eu vou te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser para chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem Me dá a mão Estudar em mim, música, boy e agnó No compositor moral Boralã, ateliê da voz Preferir uma pegada de rock Vai, 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 vai Eu duvido você de ver Me dá um tempo pra pensar Guilherme, meu Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pisando o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho brinco e a coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar 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 Vem com Zé Vaqueiro O original Vem com Zé Vaqueiro Vem com Zé Vaqueiro Você vai ficar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí bordo Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre eu tô te olhando, tô te desegar E você sabe ficar disfarçado Você é o marido da nota Eu sei que você tava carente, você me falou Mas na verdade foi eu que gostou Atenção a nota, eu canto! Se sentir saudável, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama meu Que não sabe na sala, na rede avalha Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro O nosso vagão, vagão, vagão A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu aí bordo Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te desligar E você sabe ficar disfarçado Do seu marido da nota Do seu marido da nota E o seu marido da nota, não sabe ficar disfarçado Que não sabe na sala, na rede avalha E você sabe ficar disfarçado Do meu amor, no meu amor E basta um jovem, ou na sua casa A gente faz amor, a gente faz amor Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança, o meu dedo é nosso Ela me deixou em meio de um mês A praia ainda tem o cheiro doce a pôr Na mente ainda tem ela usando Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serasa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serasa E chorou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança, o meu dedo mostra Na fronha ainda tem o cheiro doce a pôr Na fronha ainda tem o cheiro doce a pôr Eu estaria mentindo pra vocês Hoje ó, hoje é para eu ficar na pisadinha em casa Botaram a pisada Bora Ronaldinho O maior empresário do Brasil Vou fazer para o Ronald São Paulo, bora Ronald Amor, eu só quero o sonho Se for embora dela, eu vou tentar se ver Amor, eu quero um filho seu É o nosso corpo em verde Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nobre Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer O cabelo te caber O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que perder Esse brilho do nada pra ser Não vai saber o que fazer O cabelo te caber O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que perder Esse brilho do nada pra ser Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, eu vou tentar se ver Amor, eu quero um filho seu É o nosso corpo em verde Que pra pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nobre Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer O cabelo te caber O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que perder Esse brilho do nada pra ser Se quer de bom Não vai saber o que fazer O cabelo te caber O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que perder É só se quer de bom Música Fica comigo meu mel Tira desde as mãos Não me entregue a solidão Meu mal porque eu preciso de você Vou lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem que você Um pedaço Pode me Fica comigo assim ó Meu mel Não diga Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só Não vá Não saia de mim Eu enlouqueço De ver Chega mais Pra eu olhar No seu olhar E pedir Quem tá em casa Canta comigo assim ó Vem alto Vem Vai vizinha Prima de verão Vamos lá É pisar Vindo longe Apaixonando os corações Música 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 Eu procuro algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou a dor Mas se você quiser, sou a amizade Sem muita intimidade, canta no ar É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou a dor Se você quiser, sou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sabe, sabe, sabe o DVD? Vem aí o DVD Especa, rapaz Tu é estressado Aí Sai a volta Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu comer torto Não me sai da mente, não Pronta aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo Não para, não para Tô gemendo gostoso E olhando fedendo Tapar na sua raba Tô com saudade de ti Deixa louca De beijar sua boca Pijama de safada Esmelhado Foi dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade De te deixar louca E de beijar sua boca Pijama de safada Espelhado Foi dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu comer torto Tu não me sai da mente, não Não me sai da mente, não Pronta aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido Com óleo abandido Não para, não para Tô gemendo Eita tchau Olha que eu tô com saudade De te deixar louca De beijar sua boca Pijama de safada Espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar sua boca Pijama de safada Espelhado Nós dois suados É puxando em cabelo É tá com a arma Oh, bebê Israel Muniz Estourou no canal da Alfin, vai É vivo Aí está a rotada elétrica Sai, sai A minha família vai me desanar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaleiro A partir de hoje você vai me derramar a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaleiro A partir de hoje você vai me derramar a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher da minha vida E deixe o povo falar A partir de hoje Você vai ser, meu irmão Eu vou diria você do caralho A partir de hoje Você vai ser, meu irmão Logo os boné para o Gustavo A partir de hoje Você vai ser, meu irmão Eu vou diria você do caralho A partir de hoje Galera lá de Tua Mandaré Volta pra cima, parou Galera de Serra, o Bíblia Alô, o chão do Maranhão Alô, o Bandeira 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 Alô, meu vaqueiro Alô, família Falcão Alô, família lateral Eu adoro a vaquejada O meu cavalo ricafalo, Rafa Viçosa, minha lagoa Alô, Falcão Parceira, boa sorte Espírito de roxo, meu cavalo, vai pra ti Quem gostou bate palma aí de casa Vai, bebê, vai, bebê É pisadinho, mancha Olha o repertório novo, meu filho Ao vivo na voz vizinha, sua música do verão Pra cima, vai Olha o piseiro, vem Você pode me ouvir Tenho um canto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sucesso Zé Vaqueiro Respeitado, irmão, que cação é essa? Vamos embora, vem! Vamos embora, vem! Vamos embora, vem! Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato com a morada Vai, pôs, menino! Vai, pôs, menino! Serra aí, lua de arrozê É em casa, bebê! Vai, pôs, menino! Canta, lua, canta, lua! Canta, pega, pôs, menino! Eu tô ao vivo, moleque! Não quer dizer que eu vá voltar E superar Não quer dizer que eu esqueci Eu vou no fundo a minha comunicação Achando que você vai voltar pra mim A gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou a dor Se você quiser Sobrou a risade Sem muito intimidade Vai, pôs, menino! É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau, é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Serra e Luan, papai em casa Gira a sede Gira a sede Chama mais um cedo, vai daquele jeito Vai no Repertório Carnaval 2021 Gira a sede Cachaça batuta Ela pega um, dois, três A balona em um mês Nunca deixa escapar O que passa no radar Deixa os caras gama, não Usa de pano de chão Vai rodízio de colchão Não tem coração, vem Ela não quer namora, sério Ela só quer carinho Coração de piriguete, bate dentro do short Ela não quer namora, sério Ela só quer carinho Coração de piriguete, bate dentro do short Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete, bate dentro do short Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete, bate dentro do short Ela pega um, dois, três A balona em um mês Pra deixar escapar O que passa no radar Deixa os caras gama, não Usa de pano de chão Vai rodízio de colchão Não tem coração Ela só quer namora, sério Ela só quer carinho Coração de piriguete, bate dentro do short Ela não quer namora, sério Ela só quer carinho Coração de piriguete, bate dentro do short Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete, bate dentro do short Desceu, subiu Desceu, subiu Olho da água, parque, hotel Bora! Alô! Diaguinho Pires Pires Stories Chama que vem Alô, meu amigo Leonel Júnior Na Cura Rancho Tá bem daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama aí meu patrão Tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere Vem daí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção, eu vou logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Vai achando que é fácil conviver quando esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Alô Vítio Fernandes Tamo junto meu irmãozinho, aquele abraço Vai achando que é fácil conviver quando esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Vai dizia Vai dizia Prenho de verão Seu música Ponto com Ponto BR Olha os processos Vai Show Vai meu piseiro Apaixonou nos corações E nas sucessões Ponto com Uh! Faça a minha vida Jogando! Do início Já se terminou, tá terminado, cada um pro seu lado, não precisa ligar A sorte que o que terminou foi largar com a esteira Segui minha vida até ela começar, seguir a dela E do meu pro final só ia pra onde ela tava Parabéns do rosto, o trago catava, morria de rama E ela tava se na placa O seu homem não tava até na morrada Eu implorei pra matar E manda embora Seu preço na sua vida, essa verdade provisor Até quem me aceita, me volta Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah, ah Ah, ah, ah Já se terminou, tá terminado, cada um pro seu lado, não precisa ligar A sorte que o que terminou foi largar com a esteira E o meu pro final só ia pra onde ela tava Parabéns do rosto, o trago catava, morria de raiva E ela tava se na placa, cada vez que eu olhava O ciúme não tava até, tava dando porrada Ah, 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 ah E manda embora Seu preço na sua vida, essa verdade provisor É que me aceita, me volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois O que aconteceu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dias e noites a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonhar com a data segunda em que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é o meu desejo de viver Sou menino e seu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e me entrega o corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver E você é o meu desejo de viver Vai, Godinho Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Avião Alô, Albertinho Te amo, viu? Beijo Dona Virginia Tamo junto E você é o meu desejo de viver Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Que tá com saudade de mim Com saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio E volta logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Eu tô pra que tu se engana Tchau, tchau Tchau, tchau Ei, ô, porroça Galera de Bolsonaro Beijo Beijo Eu vim pro meu parceiro Reino Sul, Carlos Minha capim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E volta aqui pro seu nego Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Para Marcelo Barraca, né? Para Moreno, para Moreno! Moreno, Moreno! Chama daquele jeito, daquele jeito! Audio Jungle 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 O dia a chanta 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 O dia a chanta